Ela abriu um circo no Minecraft. Ele tá fazendo sucesso, vários villagers querem conhecer as atrações. O problema é que tinha uma impostora. Aqui você não vai ter circo, não vai ter circo coisa nenhuma! Eu vou explodir tudo! Ela só veio pra acabar com o meu circo e destruir com tudo! Ela acabou com o meu sonho! Não, meu circo, ela destruiu tudo! Ela só fez isso porque circos tem palhaços e a fama louca odeia palhaços. Tudo isso porque, muito tempo atrás, a fama louca tentou me levar pra casa dela e não conseguiu! E agora, a fama louca quer destruir todo palhaço que existe! Ah, que raiva! Ela destruiu tudo que eu tinha! Mas o que a fama louca não sabe é que eu salvei os personagens mais importantes do meu circo. Os personagens do circo digital. E eu vou usar eles pra assustar a fama louca. Já que ela tem medo de palhaços e coisas de circo, ela vai se assustar muito! Nesse exato momento, a fama louca tá na casa dela. Planejando como ela vai me capturar. Matinhos, eu quero ter você pra sempre! Não sou como uma estátua! Você tá bem tatuada na minha barriguinha! Eu tô chegando perto da casa da fama louca. E eu peguei uma habilidade que me permite me transformar em qualquer um daqueles personagens do circo digital. Eu sei que a fama louca morre de medo deles. E eu também sei que ela tá aqui dentro da casa dela. Vamos observar pela janela o que ela tá fazendo. Eu vou dar uma olhada, eu vou quebrar, acho que ela não vai escutar. Que isso? Ela tem um ato de estátua e ela fica venerando ele! O que ela quer fazer com esse atos? Oh, grande atinhos! Nossa, que medo! Ai, atinhos, você vai ser todo meu! Eu não vou ser, não! E tem mais uma coisinha que eu preparei pra você! A fama louca que vai ver o que eu preparei pra ela. Porque pra começar, eu vou me transformar no primeiro personagem de circo digital, que é a Pomni. Olha só como ela fica assustadora quando ela anda. A Pomni tá braba porque a fama louca destruiu o meu circo. E ainda quer me capturar. Eu acho que ela foi pra aquela sala ali. Olha só, essa gaiola de passarinho vai ser onde eu vou prender o atos. E ele vai ser todo meu! Que absurdo isso! Eu não vou ser nada! Agora, agora, galera, vamos quebrar esse vidro. Vamos quebrar esse vidro e entrar aqui dentro. Ratinhos, você veio pra mim? Ai! Ai, o palhaço! O palhaço! Ela nem sabe o que é a Pomni! Ela falou que é o palhaço! Ela nem conhece o circo digital e saiu toda assustada! Galera, agora que a fama louca foi pra longe, eu acho que eu vou aproveitar e fazer com a casa dela a mesma coisa que ela fez com o meu circo. Meu Deus do céu! Que bicho era aquele? Era um palhaço sorrindo? Não! Não! Ela tá colocando três nisso na minha casa! Não, não, não! Ai, eu vou destruir tudo dessa casa! Eu vou destruir tudo! Olha, ela tá tentando voltar, só que ela tem muito medo. Ela não vai conseguir. E quer saber de uma coisa? Vamos começar destruindo esse bonequinho mesmo. Ótima ideia que ela nos deu! Matinho! Socorro! Agora vou ativar isso aqui e vamos sair daqui dessa casa. Vai destruir tudo, vai! Explode! Explode essa coisa! Nossa! Isso aqui é pra fama louca aprender a não fazer mais isso comigo! E agora volta aqui sua fama louca, volta aqui! Não vai me esconder na caverna, essa palhaça é muito dura! Pelo menos agora é ou não tem mais aquele boneco meu que era assustador! Mas você, você pode ter um boneco do Atos bonitinho e fofinho. Garanta já o seu em lojadoatos.com ou nas melhores lojas do Brasil. Eu vi que a fama louca desceu na caverna. Eu vou tentar seguir ela pra ver o que eu encontro. Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso que a fama louca fez aqui? Essa gaiola aqui é onde eu vou botar o meu docinho. Assim ele vai ficar preso aqui pra sempre e vai ser todinho meu. Ninguém vai poder roubar ele. Ah, mas ela não vai mesmo? Que medo! Que lugar assustador! Esse é o lugar mais assustador que eu já vi na vida! Então o segundo jeito de assustar a fama louca vai ser virando Kane, outro personagem do circo digital. O problema é que ele é meio grande e ele fica meio travado aqui na caverna, mas tá indo. E olha só, eu vou botar lava aqui nesse cantinho todo pra nenhum palhaço chegar perto. Eu tava descendo aqui e a fama louca tá enchendo tudo de lava aqui desse lado. Nossa, é melhor eu ficar longe. Porque assim, eu posso me transformar no Kane, mas eu não sou imortal. Então eu vou tentar cavar por aqui e vir por esse lado pra pegá-la de surpresa. Olha só, eu já peguei aqui e coloquei toda essa lava aqui. Agora ninguém mais vai entrar, até porque só tem essa entrada. Pronto, quebrei aqui e cheguei no salão da fama louca. Meu Deus, o que é isso que ela fez? Ai, quase que ela me veio aqui. Ela ainda não é pra me ver, só dá pra ver minhas perninhas também? Eu vou com TNTs na mão porque eu quero destruir essa coisa também. Depois de assustar ela, eu não quero que a fama louca tenha mais nenhum lugar desses. Ela tá ali olhando pra minha estátua. Nossa, quantas estátuas minhas ela tem. Mas vamos chegar nela. É agora. 3, 2, 1 e... Ai, que cheirinho de queimado. Ai, que coisa mais fofa essa... Ah, o palhaço! O palhaço! Ai, 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 corre, corre! Ai, não, me joga na lava, não! Ha, ela se assustou tanto que ela caiu na lava e não sobreviveu. É agora, eu vou aproveitar que ela tá longe e eu vou encher. Encher essa estátua de TNT. Eu não quero mais saber de nenhum desses lugares da fama louca. Aquele palhaço pestão, eu vou pegar ele! E agora que eu enchi tudo de TNT, eu só vou ativar essas TNTs e vou pra longe. Eu tenho uma saída aqui que dá nem uma ravina. Nossa, explodiu. Explodiu tudo, explodiu tudo. Olha só o barulhão, destruiu tudo. Não, 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 o que aconteceu? Não, não, minha base, minha base, meu autãozinho de atos. Não, não, não. É tudo culpa desses palhaços, espalhacitos. Eu vou matar todos eles, eu vou matar todos eles. Eu atingi os acessores, só meu. E agora eu tô ouvindo a fama louca. Ela já viu que eu destruí o altar dela. Vamos ficar esperando aqui pra assustar ela. Palhacinho! Não, palhaço! Galera, ela se assustou tanto, mas tanto que ela largou a espada. E eu peguei a espada dela. Minha espada! Eu vou levar essa espada embora. Não, quer saber, eu vou queimar essa espada. Isso sim, ela não vai mais ter espada de diamante. Ai, não, não. Eu perdi minha espada, perdi tudo. Eu vou ter que ir lá pros jardins do meu amorzinho atos. Que história é essa de jardins? Ih, que história é essa de meu amorzinho? Esses aqui são jardins do atos. Olha que lugar cheiroso, bonito, cheio de plantas bonitinhas, prontas pra te morder a qualquer momento. Inclusive, aqui eu tenho mais uma cabecinha dessa coisa magnífica que é o atos. Eu segui a fama louca até aqui e já tá ficando de noite. E parece que esse é o jardim. É o jardim que ela criou pra mim. Mas eu não quero jardim nenhum. A única coisa que eu quero é a distância dela. Aí eu vou transformar esse jardim num lugar assustador. Aqui nesse jardim eu cultivo flores. Flores essas que fazem o ato ficar todo apaixonadinho por mim. Ele vai ser todinho meu. O terceiro jeito de assustar a fama louca vai ser usando esse bicho aqui que ele tá um pouco triste. Ele tá chorando. Mas eu vou fazer ela tomar o maior susto da vida dela naquele jardim. Vamos pegar ele. Olha só, já ficou até de noite. Olha como esse céu tá lindo, todo roxinho. Olha que criatura esquisita andando. Isso aqui é muito assustador. A fama louca vai ficar com muito medo. Vamos entrar nesse parque dela e vamos atacar essa criatura. Ela vai ficar com tanto medo que ela nunca mais vai querer me prender só pra ela. Oi plantinha, tudo bem? Ai, ai a plantinha morde. Ai a plantinha morde. Como é que eu vou passar se as plantinhas me mordem? Ai, ai, come o bife. Vou recuperar um pouco de vida. Eu vou tentar passar agora. Vou tentar passar agora. Ai, ai. Aqui, por aqui, por aqui. Ai, ai, ai. Seu mocinho ferido e feio, você não vai passar pra poder chegar e tirar o meu atinho de mim. Nossa, a fama louca ainda tá rindo de mim. Por que eu não tô conseguindo passar por aqui? Eu vou tentar bem por aqui, ok? Os monstros não me pegam. Vem por aqui e a gente vem até aqui. Até aqui nenhum vai nos pegar. Ai, ai, ai. Os dois mordem. Não, é melhor não. É melhor não fazer isso senão eu vou morrer. Eu preciso de um plano B. O monstro foi embora. Minhas plantinhas são melhores. Eu vou virar líder de uma horda de zumbis. E eu vou trazer esses zumbis pra infestarem esse jardim dela. Até eles acabarem com todas as plantas carnívoras. E principalmente com a fama louca. Tomara que ela vire um zumbi também. O primeiro zumbi eu já achei aqui. Deixa eu achar os outros. Vamos fazer mais alguns zumbis nos seguirem. Ai, agora sim. Olha quantos zumbis estão nos seguindo. Olha só. Vou atrair todos esses zumbis até aqui na porta. Desse parque de terror. É um parque de terror porque a fama louca tá nele. Venham zumbis, venham. Venham. Entrem aqui. E agora as plantas carnívoras não vão conseguir atacar tanta gente. Vai, passa por aqui. Passa, passa, passa. Passa rápido. Passa rápido. Elas estão distraídas com todos esses zumbis. Não, não, não. Olha só. São muitos zumbis. Agora a fama louca tá no meio de todos aqueles zumbis. E agora eu vou assustar ela. Eu vou atacar ela. Vem cá. Vem cá. Peguem ele. Pera, ela não tá se assustando comigo. Por que ela não tá se assustando comigo? Ela não se assusta com esse bicho chorão. Seu chorão feio e minha cabeça vai embora. É assim? Ela não vai se assustar comigo? Eu tenho outra ideia. Ai, 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 ai. Venham zumbis, me ajudem. Para, 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 para. Não, não, não. Os zumbis têm que atacar ela, não eu. Vai zumbis. Você saia do meu jardim. Não volte nunca mais. Ai, ela não para de me bater. Sai daqui. A fama louca pode até ter saído do parque, mas ele tá infestado de zumbis. E ela provavelmente nunca mais vai conseguir vir dentro dele. O parque tá destruído. Você destruiu meu parque e você destruiu o meu jardim. É um monstro feio e horroroso. Agora eu nunca mais posso voltar lá pra poder olhar a carinha do meu ratinho. Ai, galera, ela não para de me perseguir. Ela tá me batendo e ela não se assusta comigo. Eu acho que esse aqui deu errado. Eu vou ter que ir pro quarto jeito. Mas pelo menos eu destruí aquele jardim dela. Que isso? Que isso? Ai, galera, ela me bateu tanto que o meu de Suárez saiu e eu caí. Eu caí e ela me pegou na mão. Não, me larga. Me larga. Me larga, fama louca. Eu te salvei daquele monstro, Atinhos. Você tava na boquinha dele e eu salvei você quando eu matei ele. Não, não foi bem assim. Foi outra história. Ele era meu amigo. Eu gostava dele e você matou ele. Não, você não gostava dele. Ele tava com você na boca. Ele ia te devorar, meu amor. Eu te salvei. Agora a gente vai lá pra igreja pra casar. E você não pode ter amigo nenhum. Só vai ter eu na sua vida, tá bom? Mas e o Cadres e o Naru? Eles são meus amigos também. Eu prendo eles pra você se você quiser. Mas não vai ter contato com nenhum deles. E que história é essa de casar? Eu não quero casar com você. Eu quero distância. Não, a gente vai casar agora. A gente vai lá pra igreja. O padre já tá esperando. Essa é a igreja, Atinhos, que a gente vai casar. E ali atrás tem até o segurança da porta da igreja. Que segurança? Que história é esse casamento? Pra que precisa de segurança? Pra não deixar nenhum palhaço idiota invadir, robinho. Mas eu não quero casar com você. Eu já falei. Como eu sabia que você tinha possibilidade de não querer, eu coloquei uma gaiola aqui na igreja. Gaiola? Como você vai ter que querer, não tem jeito. Não, mas eu não vou concordar com isso nunca. Eu não vou casar com você. Me tira dessa gaiola. Pode começar, padre. Galera, eu tô preso nessa gaiola. Como que eu escapo desse lugar? Tudo que eu tenho no meu inventário é uma portal gun. E lá na frente tem um monstro. Um monstro da neve. Sim, padre. Eu quero casar com ele. Eu vou ser a sua certa, salendo a mulher como sua esposa. Galera, eu preciso ser rápido. É agora. Eu preciso usar essa arma pra abrir um portal e... E sair daqui. Vai ser aqui do lado mesmo. Eu vou abrir o portal aqui e vou pular. Nossa, nossa. Sai aqui fora da igreja. Funcionou. Ué, cadê ele? Cadê ele? Onde é que ele foi? Padre, cadê ele? E agora eu vou acordar esse monstro. Esse monstro do gelo. Que ele é pra garantir que eu não fuja. Que garantir que não vai entrar palhaço. Isso é só pra garantir que eu não fuja. Agora vem, monstro. Ai, ele me congelou. Mas eu vou tentar fazer ele entrar no portal. Vem. Entra no portal agora. Ele entrou. Ai, que que é isso? Que que é isso? Tem um portal. Tem um portal. Ah, do céu. Atos, você fugiu de novo. Mas galera, isso aqui foi só minha fuga da igreja. Eu ainda preciso assustar a fama luka com o quarto jeito. Ela tá agora me procurando. Atos, vem cá. Eu vou te trazer de volta pra igreja, meu lindo. A gente foi casar e tem muitos filhos juntos. E o quarto jeito de assustar ela vai ser virando ragata. Eu tenho certeza que ela vai morrer de medo dessa aí. E eu vou assustar ela na floresta. Mas pra ela saber onde eu fui, eu vou escrever assim. Atos está morando no acampamento da floresta. Só que na verdade, quando ela chegar lá, eu vou estar assim, de ragata, dormindo no acampamento. O Atos está morando no acampamento da floresta? Meu Atinhos, ele gosta tanto da natureza. Nossa, eu acho que eu vou fazer uma casa no meio da floresta pra nós dois. Atinhos, me espera. Pronto, esse é o acampamento. Não precisa ser mais complicado que isso. Eu vou ficar aqui atrás da árvore. Atinho, eu já não sabia se era isso que você queria. A gente casa na roça, meu benzinho. Vem cá, vem. Olha, eu achei o acampamento. Mas cadê as camas? Atinho? A fama louca está ali. A fama louca está ali agora. Agora eu vou por cima da barraca. Ai, 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 ai. Socorro, socorro. Ai, uma palhaça. Uma palhaça com um olho a menos. Um bichinho assustador. Socorro. Ah, rapaz. Ah, ela ficou muito assustada, com muito medo. Eu acho que agora ela não vai querer casar. Pelo menos por hoje. Eu não quero mais saber de casamento, não. Eu agora só quero saber de levar o meu atinho. Nós pros céus. Que nem faz comigo. O quinto jeito pra assustar ele é se transformar no Zubou. É esse bicho aqui que é um mais assustador que o outro. Esse parece um brinquedo. Vamos subir e ver onde a fama louca se enfiou. Porque eu não estou mais vendo ela. Ela saiu correndo com medo da floresta. O que é aquilo? Atinhos, eu não quero mais nem saber. Eu só te amo tanto, atinhos, que agora eu vou usar até comandos pra fazer você vir pra perto de mim. E vai ser o DP. Não, comando não, comando não. Ela está escrevendo. Eu preciso me transformar rápido. Aí está me transformando. Foi. Foi. Ela me puxou bem na hora. Nossa. Tá funcionando. E agora eu vou assumir o controle desse navio e o meu objetivo é derrubar ele. O que aquele brinquedo faz com o meu atinhos? É aqui. É esse vidro. Eu tenho que controlar ele. E aí eu consigo controlar o navio e eu vou fazer ele cair. Ai, o que está acontecendo com o meu barco? O que está acontecendo com o meu barco? Ele está tremendo. Estou descendo. Estou descendo mais. E agora eu vou assustar aquela fama louca de novo. Eu vou lá assustar de novo porque eu já deixei o barco descendo. Eu preparei um canhão de TNT pra quando aquela criatura esquisita vier aqui embaixo. Olha só. Esse aqui é o meu canhãozinho. E assim que ele vier eu vou ativar e vou explodir a cara dele. Cadê aquela fama louca? Aqui embaixo? Não, eu não estou cabendo aqui embaixo. Eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui. Ela deve estar nesse andar. Fama louca? Não, você não. Não, não, não. Sai daqui seu brinquedo esquisito. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Sai aquilo lá. Vai explodir. Não funcionou. Não, não funcionou. Ah, não está funcionando o canhão dela. Não está funcionando. Eu vou chegar lá perto dela. Agora você está consertando. Ai, ai, ai. Uma TNT. Uma TNT. Não, 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 não. Ai, explodiu tudo. Não. E ela caiu. Ela caiu. Funcionou, galera. Agora eu vou fazer esse navio cair mais ainda. Pera, está tremendo. Está tremendo tudo. Nossa, está chegando muito perto do chão. Eu tenho que pular dessa coisa. Eu tenho que pular dessa coisa. Ele está cada vez mais perto. Não, meu barquinho. Meu barquinho. Pulei, pulei. E agora o barco colidiu com o chão. Ele bateu. Nossa, está explodindo tudo. Está explodindo tudo. Meu barco. Meu barco. Agora eu vou chegar e assustar ela mais uma vez. De novo, de novo. Ela está com muito medo. Eu acho que ela nunca mais vai me incomodar. A minha única solução agora vai ser essa aqui, o portal do Nether. E agora o último jeito de assustar ela vai ser virando Jax. O coelho do circo digital. O problema é que eu acho que a fama louca não vai voltar aqui tão cedo. Eu acho que eu nem preciso assustar ela agora, porque ela não vai mais me incomodar nesse mundo. Esse aqui é o meu castelo. E vocês estão encarregados de ir lá buscar o meu amor pra mim. E com vocês aqui nenhum palhaço vai me deter. Agora vão, vão e busca o meu amor pra mim. Agora que a fama maluca não me incomoda mais, eu estou fazendo uma plantação. Eu estou plantando porque eu quero ter uma casa aqui. Agora eu posso viver em paz e ela não vai mais querer me prender. E a primeira coisa que eu fiz foi plantar trigo. Tem um dragão ali perto, mas eu acho que ele não vai me incomodar agora não. Sonic? O Sonic tá vindo! Oi, Sonic! Sonic! O Sonic me pegou! Que isso? Pra onde o Sonic tá me levando? Sonic, me larga! Me larga, Sonic! Não, eu tô preso num castelo! Num castelo do Nether, Sonic! Por que você fez isso? E a fama louca tá aqui! Sonic, parabéns! Você fez um excelentíssimo trabalho trazendo meu amorzinho. Agora só eu e você, Atinhas. Não mesmo, porque agora ela vai conhecer meu poder. Agora ela vai descobrir quem era o palhaço. Eu vou me libertar daqui, já que é tudo bad rock. O que você tá falando, meu amor? A gente vai casar, o padre já tá vindo. Eu tô falando disso! Disso! Que eu consigo escapar, eu viro... Eu viro o Jax e aí eu consigo escapar. Era eu esse tempo todo, eu sou um monstro. E sabe o que eu faço com esse seu castelo? Não destrói ele. Eu não vou destruir, eu vou encher ele com o meu exército de mutantes. E eles vão todos te atacar. Olha só, Creepers mutantes. E até esqueletos mutantes. É isso aí, eles vão atacar todo mundo. Eles vão destruir esse castelo. Não, Atos não gosta de mim. Não, eu não gosto nem um pouco. Vai embora, vai embora daqui. E olha no chat. Fama louca saiu do jogo. Ela saiu da partida. Agora eu posso voltar sem eu. E ela nunca mais vai me incomodar. Viu certo? Assustamos a fama louca com o circo digital. E agora eu vou ter meu próprio circo. Deixa o like e se inscreva no canal. Fui.